O Rap na Escola, Palavras para a Paz, de Maria Tereza Maia González, é sugestão do Ler Mais, Ler Melhor de hoje. Neste livro editado pela Literária em Publicações, há o ritmo do rap. Vamos descobrindo a história, o encanto e o poder de várias palavras. A leitura deste livro desperta o leitor para valores que o vão fazer crescer de forma mais feliz. O Rap na Escola está recomendado para leitores com mais de 10 anos. Começou justamente por aí, pelo facto de haver escolas onde os alunos me recebem cantando e dançando, às vezes brincando com o meu nome. Com os títulos dos meus livros, etc. E eu fui-me apaixonando também por essa forma de comunicar e pelos raps que eles faziam. E lembrai-me que seria engraçado fazer um livro no qual eu podia apresentar determinados conceitos associados a palavras que são palavras-chave na vida de todos nós. A palavra amigo, a palavra família, a palavra liberdade, a palavra vida, etc. São cerca de 30 palavras. E lembrai-me então de contar em poucas linhas a história de cada uma dessas palavras e depois fazer o rap. Fazer um rap para eles nas escolas virem a representar, virem a cantar, enfim, a interpretar conforme quiserem e souberem e puderem. A apresentação deste livro foi feita aqui em Lisboa, na FNAC, e veio uma escola de Torres Vedas, a escola Padre Vitor Melícias, apresentar alguns raps. Foi um sucesso, eu gostei imenso do que vi e ouvi. Foi uma coisa muito interessante. E estou com muita esperança de que determinados jovens, de que todos os jovens, enfim, que gostam do rap, possam interessar-se e possam dar uma vista de olhos em alguns destes textos. Mas, sobretudo, aqueles que ainda não têm, assim, o prazer de ler um livro, não têm essa disciplina da leitura, não estão habituados ainda a ler, assim, um livro inteiro, do princípio ao fim. Tenho esperança de que alguns deles se interessem por este livro, que, no fundo, é, talvez, um pouquinho mais fácil de ler, porque são, de facto, histórias das várias palavras que aqui apresento e está feito de uma forma, penso eu, relativamente fácil e eu espero que, realmente, lhes agrade e que consigam, através destas palavras, através destes reptes, ficar a pensar nestes valores que eu, realmente, aqui gostaria de transmitir. Eu consegui ter ajuda ao lembrar-me, ao lembrar-me dos raps que foram fazendo em várias escolas, em Aveiro, em Cassi, etc. Há muito tempo já que eu venho, tenho vindo a ouvir esses raps, essa forma engraçada de comunicar, de transmitir ideias e conceitos. Às vezes, pensa-se que o rap é sempre, usa sempre uma linguagem agressiva, violenta, naturalmente, não é essa a linguagem que eu aqui utilizo. Porque, no fundo, pode-se fazer, usar este ritmo para falar de coisas extremamente positivas e que não têm nada de, não têm, não envolvem agressão, não é? Não envolvem violência, nem verbal, nem de outro tipo. E, realmente, há aqui conceitos que eu gostava muito que chegassem aos jovens. Gostava mesmo, realmente, muito. E eu penso que pode ser um material de trabalho complementar interessante para alguns professores. O Rap na Escola Palavras para a Paz, de Maria Tereza Maia González, editado pela Literário Publicações, a nossa sugestão de hoje. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura. Legenda Adriana Zanotto